Aqui tá imundo, nossa, olha aqui, olha aqui as cuecas do Barba, velho. Então essa aqui é a última vez que eles vão ver as peças brancas. A última vez saia as peças brancas. Nossa, cê é louco. Vou fazer a abertura com vocês. Olha, o Barba vai passando só o orelha. Oi, galera. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo top aqui no canal. E vocês estão assistindo o Teta Atlético mais seco. Você não vai sair, tá vendo? Vai, tá brincando. Não, tô brincando não. Tá vendo esse Teta aqui, ó? Ele é meio cinza, velho. Eu não sei o que cor que você acha que é. Cinza, né? Acho que é branco e gelo. Branco e escuro. Branco e escuro, muito bom. Tá, vai sair ele e a gente vai fazer o interior all black. Vou mostrar pra vocês o lugar que a gente vai fazer. E a gente vai... Tudo, tudo, tudo que vocês estão vendo aqui tá claro. Tirando minha pele. Vai ser preto. Até aqui, ó. Essa parte aqui de cima. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vai ficar muito... Para, velho. O cara tá indo até pro lado pra querer sair no vídeo. Nossa. Mas eu nem tô vendo o vídeo. Faz o seguinte, coloca o cara dele pra baixo. Vai falando de fundo. Coloca o cara dele e vai falando de fundo. Pronto. Vai, você vai fazendo mímica com a boca. Vai. E é isso aí, rapaziada. A gente vai lá dar um pulo agora. Dá uma olhada pra ver como vai ficar o projeto. Eles já me mandaram uma foto. Vai ficar tudo preto. Vai ficar tudo bem bonito. Inclusive, essa tenda árabe aqui, ó. Calma aí. Essa tenda árabe aqui vai sumir. É normal da Audi Jetta. O Alê 7.8 acabou de resolver o dele de novo. E eu vou resolver o meu. E assim a gente finaliza o vídeo. Muita briga, Fintinha. O Barba vai dirigindo hoje, então vai demorar bastante pra chegar. Mas se a gente chegar, eu mostro pra vocês. Fechou? Um pouquinho pegando. Um pouquinho pegando. É, eu acho que o carro não é baixo. É mesmo? É, é, é. É, é. É, é, é. Tô soltado. Você pega igual o Barba gosta? Nossa, esse Barba é esse. Isso é mais risco que ela fosse seu, essa merda. Nossa. Ó. E aí, rapaziada? Vamos gravar o Barba, que é o Barba, que é melhor melhor. Cadê os Barba? Esse tecido aqui? Vamos mostrar. Olha, ele vai colocar o banco vermelho no Jetta. Depois, né, velho? Vai colocar na capa. É verdade. Vamos ver. Mostra lá. É, rapaziada. Olha. Ó, tecido claro dentro do Jetta. As colunas claras. Tem esse defeitozinho aqui, ó. É minha cara isso, tal, babaca. É o quê? Ah, tá. Você falou que é do carro. Ah, do meu carro eu não tenho carro. Ali tá zoado. E... Ai, eu não vou conseguir virar aqui. Deixa eu ver. Ali, ó. Aquela parte ali também. É comum de zoar. Aqui. Tá parecendo um samba canção. Esse que é o tecido? É. Esse é o tecido. Caraca, é isso? Tecido sem espuma. E a parte de cima é essa. A parte de baixo e a parte de cima, né? A parte que vai aparecer, né? A parte que vai aparecer pra vocês. Sem espuma, não descola nunca mais. A procedimento com a cola especial. Sem espuma. Cola de alta temperatura. Até 180 graus. Ou seja, mano. Ah, Borgas, chega assim. É de novo. Ele tem opção. Que dói. Cheguei a 150 de temperatura de óleo. De óleo. É, então. O bagulho é surreal. A gente tem 180 mesmo. O cara nem no deserto ali. Tem isso? Aí fica top. Tem, igual. Colocar 180 graus dentro do dieta ali. Rapidinho. Tá de boa. É, não. Tá emagrecida. O que você tá suando? Suando? A gente suou a 30 graus. A gente tá lando 5 vezes mais. Isso é louco. Só tinha uma dúvida. Olha pra galera. Quem quer fazer esse trampo no jet em específico? Quanto fica? Em média uns 800 reais. Tá? Pra trocar. Em média de trocação dos carros? Não, no jet em específico. Em cada carro, mas é sempre nessa média. 800, 1000. O carro menor é mais barato? O serviço em si é o mesmo, né? É o que diferencia tem teto ou sem teto. Sem teto é um pouquinho mais em ponto. Caralho. O jet sem teto, vai, ele com a mizanha. Aí, né, é letra, caralho. É. É, tá sem teto. Carrega agora. Aí, nessa média. Aí, tem, igual, áudio e a três, solta muito. Sportback é um pouquinho mais caro, pelo fato de que ele ser dois tetos solares. Tem que fazer uma pintura na cortina do teto e tudo mais. É o que diferencia. E aquela parte de botões ali, que eu vi que vocês também deixam preto, como faz? É, mas a, fica, é o que ilumina, continua iluminando, né? A única parte que não fica, que é o originalzinho, que é onde que mostra o teto aberto e fechado. Que é o circulozinho branco. Que a gente ainda não faz. Que é difícil achar uma empresa que quer fazer um trampo desse, uma gráfica que quer nisso. Porque pra gente é ouro. Pra, pra, pro lucro de uma, pra uma gráfica eles não tem valor, né? Porque é uma faca específica, o cara pra ele não... Ah, é só pra avisar, rapaz. A gente tá com a roda antiga ainda, que inclusive vai ser sorteada hoje, né? Minha sorteza é que a gente tá fazendo lá do debentramigos.com.br. Porque acabamos, não fui eu antes que falem merda, mas raspou a roda. A gente pintou a roda, pegou no sábado de manhã, na segunda-feira raspou. Aí eu já levei lá na PHNX pra oficial, é o Instagram deles. Pra pintar a roda e pra ficar bonitinha de novo, né? Pra deixar zeradinha. Só que aí pra não ficar andando com uma roda e todas as outras três diferentes, a gente já pegou, trocou todas de volta, deixou lá. Abre, já saiu. E também não fui eu, tá? O pessoal tá falando que eu quase te atropelei lá no CTN, mas foi não. Não, cara, você me atropelou, tá? Te atropelou? Você me atropelou. Não foi quase, não. Você me atropelou, seu arrombado. Rapaziada, eu peguei o celular de volta aqui pra gravar. Os loucos aqui, tá me dando a ideia de trocar a cor do banco de couro e trocar o cinto. Eu tenho a ideia de trocar o couro do Jetta pra branco, pra terracota. Cadê aquele tom lá? Com essa cor, com a roda normal, não essa daqui, é champanhe 19, BBS. Com essa cor de Jetta e esse tom aqui. Ele é mais avermelhado, né? Que na câmera não pega tanto, mas ele é meio avermelhado, né? Isso fica da hora, você acha? Você que tem mais experiência que todo mundo aí, né? Não, vai ficar legal, vai ficar legal. É um diferencial, né? Todo mundo que quer fazer, às vezes, ah, eu quero igual ao original, eu quero no creme, quero caramelo, né? No dito popular, no creme. Eu faria igual assim, uma cor diferenciada e vai ser exclusivo. Quanto tempo que o carro precisa ficar aqui pra fazer? Sete dias, sete dias. Deixa tipo segunda ou sábado e tá pronto. Pô, ia ficar do caralho, né? Agora a gente vai fazer assim, ó, do cinto, eu vou colocar a enquete lá no Instagram e vocês vão decidir lá no Instagram. Quem quiser, vai lá, arroba Dub Brasil. Rapaziada, só que vocês já terem uma noção de como vai ficar se a gente decidir colocar. O que eu coloquei já tá até aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu ver se tá conectado. Já acabamos de colocar, ó, cinco utilizações. A enquete aqui. Se vocês votarem que sim é porque a gente vai colocar, se colocar não, a gente não coloca. E vocês vão decidir, mas olha no vídeo como é que ficaria, mano. Se imagina que assim, ó, o teto, a parte de cima clara não fica legal, mas na parte preta, toda preta, acho que o cinto vermelho ia dar um destaque, dá porra, velho. Dá porra. É, contra aí, com polícia, não dá nada, né? Não, 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 não dá nada. Não, 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 não dá nada. É bom que ele vai ficar sem cinto. Exatamente. Muita gente fala que agora vai começar a usar cinto por causa do que trocou a cor. O cara fala, agora eu vou usar. Tem que perder? Isso é muito estranho. Tá escrito meio e um. Meio é ultraangular e um é angular. Não, barulho, barulhado. Ah, quer continuar daqui? É, o barulho da trava, não tem jeito, assusta, mas assim. Não dá pra voltar e... Ah, quer que o teto... Eu boto semana que vem. Um dia que ele não consiga vir. Não, barulho, barulho. Tá brincando, ele ficou comendo a puta. Não, mas é... Agora sai mais fácil. Isso é muito zoando, mano. Obrigado pelo chique do meu filho. Olha o couro com venda aí, ó. Aquela tenda árabe que o Alê sempre fala. Ela é feita por causa da espuma, então. Da espuma. Isso, da espuma. Aí o tecido de escola dá espuma, mano, acredita? É como se fosse tipo piso. O rejunte soltou da parede, o piso cai, não tem jeito. É a base, né? A espuma é a base de onde vai a cola. Agora chegou o momento que você mais queria, né? Se não tirar... Já matamos três baratas aqui, gente. Ah, até que não tá tão sujo, vai. Tô um pouquinho de água aqui, mano. Ah, não, tá de boa. Ah, eu não passo demais que eles tiraram o teto, né? Pra quem achou que tinha que tirar o vidro... É, só fui fazer uma piada e já tinha acabado. É. Claro, legal. Coloca de novo, brincadeira. Vou ficar a levar a sério, meu. Aí agora, se você quiser, tipo, bater uma foto do teto antes ou depois, também do lado do carro. Tem que fazer isso aí, né? Ó, dá pra ver que tá um pouco sujo, graças a Deus, né? Tinha um pouquinho de sujeiro aqui, um pouquinho de sujeiro aqui, um pouquinho de sujeiro aqui, um pouco 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 de sujeiro aqui. Aqui tá imundo, nossa, olha. Olha aqui, olha. Aqui também. Tá com as cuecas no barba, velho. Vai se f***. E aqui, ó, isso aqui, a, que a, a tenda árabe lá que o Ali inventou, também tá mole? Uhum. Achei que você ia falar da marca. Eu tô perguntando pra você, eu tô perguntando pra você, eu quero que você se f***. Ah, demorou o crapo então? Não. O, já tava assim, aí um belo de um filho de uma p***, falou que ia ajudar, lembra? Uhum. Aí passou a cola aqui, ó. Ficou bom, ó. Ficou da hora, senhoras. Não, ficou bom. Nem ferrando, foi cola isso daqui? Ficou bom. Nossa. E é o mesmo cara que tá me devendo ao dinheiro lá. Não me pagou até hoje. Aí é f***. O meu com o meu pétero não me pagou. Porque o tecido solta, ó, a espuma, ela sai do teto, ó. Nossa. E aí não tem como colar o mesmo tecido, porque ele já tá com a transparência gigante. Aí aqui é só trocando, só tirando mesmo e colocar no tecido novo. Serra, louco. Olha essa, olha isso. Você tá lá feio? Não, tá um pouquinho, né? Tá parecendo barba. Eu tô todo dia olhando pra cara do barba, mas nada é feio demais. Cara, meu cara, o cara, ele gosta de dormir, que ele me tira da boca, cara. Eita. Pena que é pequeno demais. Mas ele ficar nessa cor é normal com o tempo. É, normal. Só que a espuma que tá toda desgastada, ele fica assim mesmo. É, o infeliz lá. Colaborou. Agradece ele, ó. Ajudou pra caramba o infeliz. Tá, beleza. Olha, mas... Um pouquinho de parede, deixa eu... Eu cheguei e os caras estavam limpando. Eu vou sair e os caras tem que limpar e pô. Pra ele dar a vaçoura, eu vou barrendo pra vocês. Já tira o barba junto, já. Tem que chamar o cabelo de lixo. Aí, só fala todo mundo, eu vou começar a fazer a noite de você, eu vou me enxergar o barba junto lá. Aí, já, você não vai fazer as piadas. Eu amo muito ele. Oi, aí, mistura também, cara. Tem sapato, bolsa. É japonês, é colômbia. Aí, japonês, é colômbia. Aí, depois, o cara não quer ser zoado. Deixa quieto. Boca na tela. Deixa em off. Ó, o cara tá tirando o excesso aqui. Eu falei, né? É o barba quando eu tomar banho. É igualzinho. É eu e só digo. Olha lá. O chão tá igual. Ele fez a piada. Você completou, viado. Não vem jogar bola pra mim, não. Mano, olha a sujeira que foi de cola véia. Um, três. Sem ver. Aí, agora dá um tapinha. É tranquilo, passei. Oi? Se for, dá um tapinha. Tapinha de água. E aí, agora dá um tapinha de água. Ô, Bu. Já aproveita. Já aproveita, ó. Você acha que você vai tomar banho? Já partiu. Eu só tô esperando, velho. Eu só tô esperando, velho. CTN, você vai gravar, né? Eu que sou o neutro aqui, moleque neutro. É, sei que. Ele tá pesando muito na sua hoje. Quem? Ele. Não, já que ele tá fudido já, pô. Mano, você quer ir pro... Ó, você quer ir pra... Não, você quer saber? Rapaziada, hoje tem CTN. Eu vou pagar a minha língua hoje. Você vai pagar com a língua? Não, não. Como que fala? Eu vou pagar com as coisas que eu tô falando. Falar muita coisa e várias merdas. Pode colocar replay e escrito o que você falou, que você acabou de falar merda. Falar muita coisa e várias merdas. Aí as peças de acabamento do Jetta. Então essa aqui é a última vez que eles vão ver as peças brancas. O João Lins aí já tá essa branca agora. Então é um processo de limpeza e de preparação, né? Antes da tinta. E dá muito trabalho? Dá, mano. Dá. É um trabalhinho. Acho que o que mais vai dar trabalho são essas peças aqui, né? Que tem o contorninho. Exatamente. E aqui no carro lá, no caso, o original ele acende vermelho. Não sei se vocês já repararam. Quem tem Jetta sempre repara. E o pessoal sempre pergunta. Ah, ô Felipe. E quando o pai da pintura não some, a gente faz o redesenho depois de tudo. Todo o processo, depois que tiver tudo com verniz, já a gente faz o redesenho de novo na mão. Aí acende o original. É um trabalhinho gostoso de fazer. Celo. Tem que dar valor pra esses trabalhos aqui. É complicado. Bora lá. Agora, a última vez que você tá vendo ela branca, daqui a pouco você vai ver ela pretinha. Vai ficar da hora, o caralho. Vai ficar da hora, o caralho. E aí, o que você espera do carro? Vai ficar da hora? Gosta um pouco de carro, né? Gosta um pouco. Esse daí adora. Quando chega as naves aí, ele fica doido. Agora a gente tá desmontando as máquinas de cima pra trocar a fita. A gente troca no procedimento como fosse o original. Troca toda a fita preta e coloca toda a fita vermelha. Tudo certinho. Mesmo padrão da fábrica. Entendi. Será que vai deixar com um cara de esportivo? Ah, vai ficar top, né? Já ganha aí uns 15 cavalos aí nessa brincadeira. E aí, você nem tá ansioso não, né? Eu tô tentando fechar o olho e olhando pra imaginar com a cara, tá ligado? Sabe o que me marcou? Eu acho que eu vim pro Parreira. Uma vez ele pegou e ficou com uma Mercedes ontem. Eu acho que foi ele. E eu lembro que o interior era tudo... Nossa, deve ter tanto acertado na minha cara. Tá no Tranquiluar. Ah, tá. Ele marcou tanto que aquele carro era inteiro preto. E a tela tava... A lente tava absolutamente 5. É, eu tô vendo isso agora. Eu falei, mano, você tá muito branco na tela. Tá. E o 5 do carro era vermelho. E aí, eu olhei e falei, caralho, o bagulho combina muito, mano. Tudo pretão com vermelho. Quando eles me deram a ideia, que na verdade a ideia foi da Frecocar, de passar o jeta inteiro pra preto dentro. E aí, acabou surgindo a ideia do centro vermelho. Me veio isso na cabeça na hora, mano. Aí eu falei, velho. Claro, não é uma AMG, mas... É meu carro, é o que eu posso ter, mano. Vai ficar muito louco. Vai ficar da hora demais, velho. Fica bonitinho, né, velho? Fizemos uns 500 de TikTok. Nossa, velho. Vou colocar até na câmera principal. Pô, o bala fica bonito, hein, velho? Cê é louco, velho? Mais de um jeta, velho? É. Sabe quando você baixa o olho, você já imagina o carro pronto, já? É, o baguero. A câmera vermelha no jeta agora, foda. Enquanto as peças lá estão pintadas, o pessoal já tá fazendo o quê? Eles já estão travando o cinto novo, que vai atrás e na frente, o cinto vermelho. Olha lá, ó. Peraí, deixa eu passar por você aí, né? Você quer ocupar todo o espaço aí, ô, gordo? Eu e sua... Ó, você me respeita. Nossa, velho, vai dar outra cara com o carro. E aí? Ancioso? Nossa, velho, você tá ansioso. Sinto vermelho, race? Deixa eu fazer... É de corrida, rapidão. Olha que louco, velho. O Barbudo morrendo de sono aí. Sempre. Olha como ficou... Sério, é louco. Mano, vai precisar montar o cinto vermelho pra fazer o antes e depois. Vai o quê? Eu já tenho, eu já tenho foto. Ai, caramba. Você imagina, velho? Ele desmontar tudo, velho. Eu fiz isso pra ele não colocar o carro. Eu trouxe o carro aqui no Kibla, eu tô jogando, velho, velho. Mano, eu ia tirar algumas peças aí que eu poderia fazer o antes e depois preto, cara. Não. E ele tirou? Não, velho. Ah, tá. Já vençou. O cara é pago pra ser enfermeiro, o cara é pago pra ser editor. Como é que tá os dois? Meira, meira, meira. Tem mais copo aí? Agora vai fazer a instalação do teto? Agora é a instalação do teto. Nossa, olha a diferença que dá, velho. Você viu aí, mano? Só de fora assim. Nossa, vai ficar muito louco quando colocou no carro. Eu sim. O papel, aprovado? Porra. Cala a cara de esportivo no Jetta. Não é, mano. Tá quase um louco já. Ah, não. Olha, daqui de fora, olha o cinto vermelho lá. Que da hora. E aí, você prefere o teto assim ou o branco? Não, ó o preto, né, velho? Que legal. Racista? Não, preto não. Afrodescendente. Como que? Afrodescendente. Pô, o aboio tá parecendo uma MG, velho. Quando você não tem dinheiro, vou comprar uma MG. Minjeta. Quanto é, desculpa. Ele só tem o meu... Nossa, dá outra cara pro carro, mano. Nos caras, ele colocou. Mostra o dedo, rapa. Tá da cor do Jetta. Tá da cor do Jetta. Nossa. Mas a coluna escura ficou muito louca, velho. É diferente, eu tô estranhando olhar pro carro desse jeito, velho. Você não jogou pro carro, você jogou pro teto. É. Peguei a moça do lado dele, cara. Olha esse banco. Nossa, tá pouco perto, graças a Deus. Eu tava acostumado com o triangular. Eu não entendi. Eu tô acostumado com o triangular, tá tipo grudado, nasce favor. Imagina se eu perguntasse alguma coisa, né? Eu fui ali atrás e bateu na cabeça, o shift. O shift? É, no teto. Mas se quebrar, sua mulher faz outro. Que mulher. Nossa, você é louco. Porque esse carro ficou bonito por dentro. Não, fica da hora, né? Não tá escrito. Cinto vermelho ali, aqui. Você é louco. A coluna de porta é mais complicada de colocar? Qual que você fala? Da frente mesmo? É. É um pouquinho chato, né? Mas a gente já tem a prática, né? E precisa só encaixar ela ali. Tem que tomar cuidado com o para-brisa, mano. Que já houve boatos de o pessoal tirar a coluna da frente, encostar no vidro da ponta. É. E trinca o para-brisa. Nossa. Aí tem que tomar o máximo de cuidado possível pra isso não acontecer, né? Imagina o prejuízo. É, aí imagina. Um para-brisa desse já deve ser barato, né? Esse daí é o comando do teto? Comando do teto. Nossa. Ficou da hora, hein? Agora fica zero. E aqui vai acender tudo os botões, tudo normal. Fica zerado. Que da hora. Isso tá lá, vai fazer o teste. Vamos ver. Esse daí é bem complicado de colocar, né? Não, esse aqui até que é fácil, né? Só ligar tudo certinho não tem erro. Cada um, cada plugue tem o seu lugar. Aí aqui é o do Bluetooth, aqui é o do controle do teto, aqui é a ligação da luz geral, aqui é o do alto-falante, e aqui é o chicotezinho da luz. Que da hora. Liga aqui também. Liga aí. Bora, liga o farol. O quê? Só de novo, né? Aqui. Olha que as portas estão ligadas. Mas olha como que fica o desenho. Caraca, que louco. Fica vermelho certinho. Que da hora. Falei. Mania de falar caraca em todos os vídeos, velho. Caraca, era mesmo. Olha as borras. Ixi. Mudou pouco ou mudou muito? Não, mudou. Tava falando que o Rafa agora mudou. Mudou, é outro carro, é outro carro. Não tem nada a ver com o Jetta. Literalmente, parece um carro, tipo, muito mais novo, muito mais esportivo. E olha aqui o couro do banco, tá horrível. É. Tá, tipo, brilhando o bagulho, pura gordura. Mas você olha, tipo, o vermelho, mano, com tudo pretão. Tudo, 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 né? Vermelho. Ficou muito louco o vermelho preto. Você quer que abri na outra? Mostra o detalhe ali no console e como ficou feito também. Ah, eu mostrei ele ligado. Fica com o... Vamos fazer assim, rapaziada. Agora também já são 6h40 da noite, eu acho. Tá tarde pra noite. A gente já tem coisa pra fazer. Então, vamos esperar clarear pra poder mostrar os detalhes pra vocês. Então, amanhã a gente... Eu vou ver se eu já troco as rodas do carro. Faço um take de dia, lavo o carro, né? Pra mostrar pra vocês. E aí eu mostro os detalhes de como que ficou mesmo. O que que eu achei e tudo mais. Mas, mano, o trampo de vocês é brabo. Para, tá ligado. Será que fica bravo, né? Não, o trampo dos caras é bom, velho. Vale cada um de cada. Eu precisei girar com as minhas mãos. O que foi isso? A roda tinha que tirar o meu pé. Aí, ao invés de comer os meus pés, né? Eu preciso de girar pra sair a roda. Nossa. Esse aí não é tetraplético? É, é, é. É, é. Isso é cadeiras plenas lá. Eu tenho um sumi pra isso. O que você achou? Mano, ficou muito louco. Tá o maior carro desportivo agora, né? Tá. Não parece que o carro tem uns 400 cavalos? Não, mas ele falou que ganhou uns 15, não foi? É, ganhou uns 25, pô. É verdade. É 25, pô. É o novo freio da cadeira? Não, só faz seu papel que é gravado, deixa que a cadeira eu cuido. Caraca, velho. Caraca, ô. Vê, Caio. Onde que é o ponto mais próximo mesmo? Já, patado. Eu tô com o Caio, grava ele, caraca. Não, mesmo. Bom, é isso aí. Então, vamos esperar chegar de dia, mais claro, pra poder mostrar os detalhes pra vocês. E agora eu vou voltar dormindo, certeza, escurinho. Tchau. A gente vai me dar muito a conta que eu tô sem cinto. Vou ver vermelho no preto aqui, ó. Gostou um pouco? Ô, viado, coloquei um cinto vermelho. Pô, vou falar um bagulhinho. Eu vou falar de uma forma que o YouTube não bloqueia. É pra fazer um amorzinho. Vai ficar melhor escuraça aqui, ó. Não dá reflexo de luz. Cria um clima ambiente, assim. Você abre aqui, ó, vendo as estrelas. Nossa. Fala, rapaziada, meu mendigo favorito vai me empurrar. Vai, desgraça. Vai, vai pro caio agora. Gravando eu não consigo, pô. Com uma mão só. Tem que levar. Usa as pernas. Usa as pernas. Vou levar, olha. Vamos lá. Esse é o caminho que eu faço pra pegar o Jetta. Você deu banho nele, né, véi? Oi? Era pra lavar? É. Já vou falar o porquê. Onde você vai, véi? Você acha que eu tenho um Evoque? Deus me lhe. Ó. Ó, pera aí. Vou até mudar a câmera. É, confio. Ó o adesivo da Brasil. Caiu o Evo. Não é esse. O Evoque Brasil. Estão ainda com as rodas erradas, rapaziada. Essas rodas já foram sorteadas. A gente tá fazendo as rifas lá, mas acabou que a minha roda não ficou pronta e eu tenho que combinar com o Adriano de entregar a roda pra ele. Mas vamos lá. Abre o carro aí. Ó, rapaziada. Mano, é muito louco. Dirigir à noite tá uma delícia, porque ele todo é preto. Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês um dia ainda como eu dirijo, mas vamos lá que eu vou levar o carro pro sol. Olha lá, rapaziada. A gente chegou a colocar um pouquinho mais nas gravações aqui. E aqui já dá pra ver que, tipo, a visão do cockpit ficou bem gostosa. Tem que estar gravando aqui assim. Caraca, eu vou noção da visão do cockpit. Tipo, não tem mais aquele clarão jogando na cara, sabe? Fica gostosinho pra dirigir. Parar aqui na contração. Vou mostrar. Abriu, abriu o teto. Ó, aqui eles pintaram tudo. Todas as peças estão pretas. Funciona tudo normal ainda. A única coisa é que aqui ele tem um desenho. E aí eles falaram que não dá pra fazer ainda e precisava tirar, mas... Até aí, foda-se, né? Passeado. Ah, é verdade, ó. O cinto vermelho. Deixa eu ir pra trás pra galera ver melhor. Ó, rapaziada. Cinto vermelhão. O carro inteiro preto. Vocês estão vendo, ó. Tudo, a coluna preta, tudo preto. Mano, é outro nível. Fica outro nível o carro, de verdade. É muito da hora. Você olha, tipo, aqui também já era vermelho original. Mas, tipo, ficou muito gostosinho. Aqui eles podem... Você pode ver, ó. Um tecido. Aqui também é tecido. Aqui foi pintado. A... Como é que fala o nome disso aqui? Cabra-sol. Cabra-sol também. O teto, vocês viram que agora não dá pra mostrar. Mas, ó. Vamos, fecha o teto aqui. Ah, é. O retrovisor também tá... Tá preto. Aí, aqui, ó. No teto também. Tá tudo preto. Então, você fecha, mano. Olha isso, velho. Olha lá atrás, o cinto. Os dois... O lado esquerdo, o lado direito, tudo vermelho também. Mano, ficou muito chique o carro. Ficou muito chique, muito chique. Eu já tinha pensado uma vez em fazer preto preto, mas nem sabia o trabalho que daria e tal. Eu acabei desistindo. Mas, mano, pro 800 conto, velho. Tá tudo pretão aí. Ainda ganhei de brinde ou... O cinto, mas até aí, né. Porque eu sou youtuber, tenho essas vantagens. Mas, o cinto também não é caro se você quiser colocar. E, mano, muda muito o carro. Meu pai andou no carro ontem, adorou. Minha mulher andou no carro, adorou. O Barba andou no carro, adorou. Fica muito gostosinho, velho. Tudo, tipo, escuro. Você consegue focar no que você quer. Não que, tipo, branco fosse feio ou ruim. Mas, eu gosto de coisas mais escuras dentro do carro. Eu gosto de um ambiente mais escuro dentro do carro. Eu achei muito louco. Agora, o que falta aqui? Eu quero trocar o painel aqui pro do MK6,5. Que ele é 2D, né. Tem profundidade. Quero trocar também aqui a multimídia. Colocar uma mais nova. Eu vi umas preços legais lá. Mas ainda tem que achar algum lugar. Eu acho que as próprias acessórias têm. Se não tiver, eu dou uma ligada lá. Mas, acho que as acessórias têm. E é bem barata as acessórias pra comprar esse tipo de coisa. E eu quero tirar isso daqui também, ó. Que tá prata. Que é o original do Jetta. Eu quero passar isso daqui ou pra carbono ou black piano. Ainda não sei muito bem qual cor que eu vou fazer. O Igor da Samurai me indicou o carbono. Porque o black piano arranha pra caramba. E fica marcado ou arranhado. A galera pediu o preto brilhante, né. O black piano. Então, eu fiquei meio na dúvida da cor que fazer. Comenta lá embaixo o que você acha. E, mano, eu quero deixar aqui minha indicação pra vocês. Essa FIFO, cara, é muito bom. Gostei do serviço dos caras. Se não fosse ruim, eu teria falado. Não deu nada pra ninguém. Mas o serviço dos caras foram bons. Foram rápidos. Em cinco horas eles fizeram o serviço. E ficou muito louco, velho. Agora, grava um pouquinho lá de trás pra galera ver. Tenta fazer uns takes com cinto. Tenta fazer uns. Tenta fazer uns.